Fala, galera! Beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de resolução de exercícios de concurso público. Esse aqui é um exercício de matemática do nível fundamental. O médico receitou a Bia que tomasse duas colheres de sopa de xarope por dia. Sabendo que uma colher de sopa equivale a três colheres de chá, quantas colheres de chá de xarope Bia tomará durante sete dias? Olha só, pessoal. Vamos fazer esse exercício aqui por regra de três, tá bom? Como que faz? A gente começa montando aqui três valores que a gente conhece. Como, por exemplo, aqui, sabendo que uma colher de sopa equivale a três colheres de chá. Então, a gente vai colocar assim, uma colher de sopa, então um de sopa equivale a três de chá, tá bom? Mas o médico falou para a Bia tomar quantas colheres de sopa? Ele pede aqui que Bia tomasse duas colheres de sopa, né? E não uma colher de sopa. Se ele pede duas colheres de sopa, a gente coloca aqui embaixo. Duas de sopa, tá? Isso aqui por dia, tá, pessoal? Quantas colheres de chá que a Bia tem que tomar por dia? Aqui, primeiro vamos fazer por dia e depois a gente vê durante essa semana aí, tá? Três vezes dois e um vezes x. Um vezes x a gente coloca aqui, que é igual a três vezes dois. Um vezes x é x. Um vezes qualquer coisa, pessoal, é essa coisa, tá bom? Então, um vezes x é só x mesmo. Três vezes dois são seis. Logo, x é igual a seis. E o que o x é? x é a quantidade de colheres de chá que a gente vai ter que tomar em um dia, tá bom? Então, seis de chá. Beleza. Tá aí marcadinho certinho. Agora, isso aqui é em um dia, né, pessoal? Tudo isso que a gente tava vendo aqui em cima, ó, era pra um dia. Aqui é o que o médico recomenda. É que, na verdade, é a proporção, né? É uma de sopa pra três de chá. Aqui embaixo a gente colocou o que o médico recomendou, que era duas de sopa pra quantas de chá. A gente descobriu que a quantidade são seis de chá por dia, tá bom? Por dia. Beleza. Agora, eu quero saber, nos sete dias, ó, quantas colheres de chá de xarope Bia tomará durante sete dias? Em um dia, são seis. Em sete dias, são quanto? Só a gente fazer continha de vezes, né? Só fazer isso aqui, ó. Seis vezes sete, que é igual a quanto? Ou seis vezes sete, tá bom? Seis vezes sete é igual a quarenta e dois, tá? Então, vamos colocar aqui quarenta e dois. Quarenta e duas o quê? Colheres de chá, ela vai ter que tomar nos sete dias, tá? Aí, vou colocar aqui só nos sete dias. Tá? Quarenta e dois aqui, ó, letra A, beleza? É isso daí, pessoal. Foi um exercício de matemática básica, um exercício de concurso de nível fundamental. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal. Tchau. 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 Obrigado.